Agora vamos falar de comida e saúde. Muitos alimentos prometem bombar em 2019. E a boa notícia é que a maioria deles faz muito bem. Veja agora no Mitos e Verdades. Saúde e boa alimentação continuam de braços dados no próximo ano. As pessoas vão cada vez mais atrás das coisas não industrializadas, das coisas mais frescas, mais saudáveis. Por exemplo, frutas, macarrão de abobrinha, macarrão de cenoura, snacks proteicos. Para quem pensa assim, esse ano vai ser um prato cheio. As comidas saudáveis vêm com tudo e em versões bem diferentes. Você acredita que isso aqui é uma maçã? E isso, uma manga? São as chamadas frutas desidratadas. Opções muito boas para fazer aquele lanchinho no meio dia. Existem ainda opções salgadas de chips. Essas fatias fininhas que podem ser fritas ou assadas. As mais comuns são a de mandioca, tapioca, peterraba e essa de pipoca. Mas atenção! É legal frisar que os chips são desidratados. Então a gente retira a água. Quando a gente retira a água desses alimentos, a gente potencializa um pouquinho o açúcar desse alimento. Então ele não tem tanta fibra quando a gente consumir o alimento natural. As versões industrializadas são práticas, mas podem conter corantes e conservantes. Por isso, é importante consumir com moderação. O ano é novo, mas a receita para boa alimentação continua sendo a mesma. Comer as coisas boas que não façam tão mal à saúde. Esse é o grande boom que vai dar para esse ano e a virada do ano para 2019. Você já ouviu falar em snack proteico? Não, não conheço. Nem sei o que é. É um salgadinho? Snack significa lanche em inglês. Os proteicos, claro, são ricos em proteínas. E respondendo a pergunta da Kátia, podem sim ser um salgadinho, como os chips de legumes. Também são considerados snacks as barrinhas fortificadas com proteínas. E até este tipo de coxinha. A coxinha fit, ou coxinha saudável, como também é conhecida, é feita com massa de couve-flor, requeijão light e frango. Enquanto a versão convencional tem em média 250 calorias, essa versão tem no máximo 90. A grande vantagem do snack proteico, sim, é realmente promover saciedade. Não só para pessoas que praticam atividade física, mas pessoas que não têm como introduzir, por exemplo, um frango, uma carne no meio da tarde. Então esses snacks acabam sendo aliados frente a isso. As barrinhas são as opções mais práticas. Podem ser levadas na bolsa, ficar guardadas na gaveta do trabalho, mas a nutricionista faz um alerta. As barrinhas de proteína, para ter um sabor gostoso e neutralizar essa proteína que é um pouco abusiva, acaba tendo uma ingestão muito mais alta de açúcar. Ele ficou conhecido em 2018, só que promete bombar mesmo no próximo ano. Budera! O macarrão de legumes é uma opção tão saudável quanto nutritiva, e que pode se adequar a qualquer dieta. O macarrão de legumes, ele só ganha frente a qualquer outro tipo de massa. Vamos pensar que em termos de sustentação, ele pode promover vitaminas, minerais e baixíssimo carboidrato. Então pessoas que são diabéticas ou que têm uma restrição frente ao carboidrato, podem estar ingerindo sem dor de cabeça. A Karine dá aula de educação física e está sempre de olho na alimentação. Por isso, pode olhar no prato dela também. O macarrão está sempre no cardápio. Ela tem duas opções de raladores. Esse que parece um apontador e é usado para fazer o espaguete de abobrinha. E o convencional, usado para o de cenoura. E aí quando chega no talo, eu como. Não pode ser desperdício. Os dois legumes são refogados na manteiga com cebola e alho. Para não enjoar, ela tem um truque, gente. Ela aposta em molhos variados. Eu gosto de usar o miolo da abobrinha. Então, depois que a gente faz o macarrão, sobra a parte de dentro, que é uma parte mais líquida. E aí eu aproveito também, né? Para não ter desperdício. Aí a Karine adiciona ainda creme de ricota. Para acompanhar o espaguete de cenoura, ela usa o molho de tomate natural. E acrescenta o atum. Outras opções são o espaguete de pupunha e o de beterraba. Esse último, aliás, está vetado no caso dos diabéticos por causa do alto teor de açúcar. Será? Mito ou verdade? É mito? Pode comemorar? O macarrão à base de beterraba pode ser consumido porque ele é cozido. No cozimento, a gente já consegue retirar um pouquinho de açúcar. Rápido, prático e, o melhor de tudo, muito saudável. Ilhas pequenininhas rodeadas pelo Oceano Pacífico. É do Havaí que vem um alimento que promete estourar por aqui em 2019. O poke é uma comida leve e refrescante servida em uma tigela, geralmente redonda. Um prato que é novidade para a maioria dos brasileiros. Não, não conheço o poke. Esse aqui é um prato havaiano, que é salmão, com algumas verduras. Eu acho que é isso. Poke significa pequenos pedaços no dialeto havaiano. E o prato é justamente isso. Comida leve, tem pouca gordura. É uma comida que a pessoa come e já se sente leve. João Camacho é chefe de cozinha especializado em poke. Ele lembra que a comida famosa no Havaí, na verdade, tem inspiração japonesa. Ele sai bem do oriental. Ele é um oriental muito mais temperado. O chefe monta um poke de salmão. E ele é rápido, viu? Ele coloca arroz japonês, que é mais empapado. Gergelim, pepino e manga. E em uma tigela à parte, ele coloca o peixe cru em cubos e mistura com outros temperos. O segredo do poke mesmo é a marinada, né? Que é a base dele toda. Que dá diferença da comida japonesa. Em menos de três minutos, o poke está pronto. Aqui é o poke que mais sai aqui da casa. É o poke tropical. É um poke bem leve e com frutas. E que alimenta bem. Que o diga César, que mora e trabalha pertinho do restaurante do chefe João. E sempre que pode, passa ali pra comer o tal poke. Em vez de comer um feijão à noite, se você come um poke, uma comida mais saudável, você amanhece mais leve e com mais disposição para o dia a dia, para o trabalho. Ela é boa, tá, entendeu? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.